Parecia que o Brasil tinha voltado ao normal depois da posse de Lula. Parecia. Dia 8 de janeiro, dia da destruição dos prédios dos três poderes em Brasília, algo inédito na história brasileira, de muitos golpes, autogolpes, instabilidade, mas nunca da forma como nós vimos no dia 8 de janeiro, com a invasão e destruição dos símbolos da República, mais do que símbolos locais de funcionamento da República. 8 de janeiro, dia da infâmia, dia de um golpe de extrema direita que foi derrotado. Vamos retomar algumas destas cenas insólitas da destruição em Brasília. Bom, mas o 8 de janeiro fica marcado também como o dia da reação democrática. Quando a invasão acontece em Brasília, o presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, imediatamente é acionado pelo ministro da Justiça Flávio Dino, este sim, em Brasília, no gabinete dele, no ministério, comandando a tentativa de reação, aquele caos que tinha cobertura por omissão ou ação da PM, Polícia Militar, e das tropas do Exército. Bem, os militares queriam que Lula assinasse uma GLO, a Garantia da Lei da Ordem, que seria uma convocação para que as Forças Armadas impusessem a ordem. Ou seja, tudo leva a crer que os militares usaram esses vândalos desajustados, aloprados, fascistas, para na última hora aparecerem assim. Convoquem as Forças Armadas, Lula, e a gente garante a ordem. Seria o fim do governo Lula. O presidente foi aconselhado e tomou a decisão de não assinar a GLO pedida pelos militares e rapidamente decretou a intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Foi uma reação rápida. Lula voltou à Brasília naquela mesma noite e logo foi visto, a gente tem as imagens, vistoriando os prédios destruídos. Prédios do Palácio do Planalto, do STF, do Congresso. Aquela altura, o interventor tinha conseguido reverter, olha, em poucas horas. Mas, interventor nomeado por Lula e por Flávio Dino, conseguiu reverter o caos, comandou a tropa, esvaziou a esplanada. Lula então fez a vistoria e nos dias seguintes iniciou a reação institucional ao que era, sim, uma tentativa de golpe militar, usando os aloprados, os fascistas. Logo na segunda-feira, Lula reuniu 27 governadores, todos os governadores brasileiros, inclusive os da oposição, inclusive os bolsonaristas, uma cena histórica para reafirmar o compromisso com a democracia. Na sequência, Lula e os governadores saíram do Palácio. Ah, porque o gabinete de Lula foi uma área que ficou preservada, eles não conseguiram entrar. Havia uma porta blindada, eles não conseguiram entrar. Então, Lula conseguiu fazer uma reunião já no Palácio, na segunda-feira. Aí, atravessou a Praça dos Três Poderes, temos esta imagem também histórica. Olha só, Lula com os governadores, atravessando até o STF, que foi o principal alvo da ira dos vândalos, dos terroristas que agiram em Brasília. Ainda durante a semana, reunião com lideranças da Câmara, do Senado, que ratificaram a decisão de intervir na segurança pública do Distrito Federal. Houve uma rápida reação também judicial. prisão de mais de mil vândalos, homens e mulheres. No primeiro momento, foram levados para o ginásio de esportes, que fica dentro ali da área da Polícia Federal em Brasília. E permaneciam com os celulares e gravaram, reclamando. Veja só, estamos sendo maltratados. Eles que tinham destruído prédios públicos, obras de arte, arrebentaram vidros, arrebentaram quadros, arrebentaram obras que pertencem ao povo do Brasil, ao Estado brasileiro. E aí estavam reclamando, porque a comida não era boa. Aí descobriram os direitos humanos, eles que são defensores de torturadores, da ditadura, descobriram, não, nós queremos, os nossos direitos. Tudo bem, tiveram os direitos. Ah, chegaram a falar assim, estamos sendo tratados como num campo de concentração nazista. Mas, pelo amor de Deus, não sabem o que é um campo de concentração nazista. Estavam ali porque são criminosos, desordeiros presos em flagrante. Atentaram contra a democracia, contra a Constituição. Aos poucos foi sendo feita a triagem. Ah, espalharam uma fake news. Ah, morreu até uma das patriotas, como eles dizem aqui. Era mentira, não tinha morrido ninguém. Foram levados e levadas para Papuda, presídio do Distrito Federal, e para o outro presídio feminino. Uma lista gigantesca. Em menos de 72 horas, todos em cana. Também tem imagem, o ônibus chegando. Eles queriam, né, promover a desordem com ônibus e mais ônibus chegando em Brasília. E no final, o ônibus que valeu mesmo foi o ônibus que levou essa turma para a cana. Estão presos. Bom, foi decretada a prisão também do chefe dos desordeiros, do chefe dos golpistas, Anderson Torres. Vai ser o personagem central da nossa próxima sessão aqui no programa. Daqui a pouco eu falo mais sobre sobre o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Militares ficaram em silêncio depois de todo esse caos. Por quê? Nada disso teria acontecido sem a participação ou a omissão das Forças Armadas. permitiram os acampamentos na porta do QG, aliás, dos QGs no Brasil inteiro, mas principalmente no quartel-general de Brasília. E dali saiu a turba que destruiu a Praça dos Três Poderes. Mais grave, o batalhão de guardas presidencial não protegeu o Palácio do Planalto. Você consegue imaginar uma invasão à Casa Branca nos Estados Unidos sem que haja reação das tropas federais? Não reagiram. Aliás, quando a polícia militar finalmente recebeu a ordem para reprimir e foi tirar os vândalos de dentro do Palácio, apareceu ainda um militar querendo impedir a polícia de tirar ou de prender os vândalos que estavam ali. O Bolsonaro segue escondido como um covarde na Flórida enquanto os desordeiros que ele comanda agem no Brasil. Tem medo. Está com medo de ter prisão decretada. Vai ter CPI para investigar tudo o que aconteceu. E vamos ver o que acontece nos próximos dias e nas próximas semanas. 8 de janeiro mostra que a vitória eleitoral de Lula foi importantíssima. Imagina essa gente se tivesse ganho a eleição. Então foi importantíssima a vitória. Mas foi uma batalha. A guerra ainda não foi vencida completamente. O que fazer com a extrema direita que tem base popular? E nós vimos nas imagens. Ah, não eram 100 mil, 200 mil pessoas? Talvez 5 a 10 mil o suficiente para provocar o caos em Brasília. O que fazer com essa gente? E o que fazer com os militares que não reprovaram tudo isso que aconteceu? O ministro da Defesa José Múcio amigo dos militares quase caiu. No final resistiu porque Lula achou que isso poderia até agravar a crise. O que fazer com os militares que parecem ter retomado a doutrina golpista que vem lá de 1964? Democracia sempre. Vai dar trabalho. Mas os golpistas serão derrotados. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL